Os arqueólogos dizem que terá sido dos últimos a fugir. Foi descoberto um escoleto nas ruínas arqueológicas de Pompeia, de um homem que tentava afastar-se da erupção do Monte Vesúvio, no ano 79 a.C. Caiu-lhe em cima, de forma violenta, uma rocha vulcânica durante a erupção. O tórax da vítima, que teria à volta de 30 anos, ficou esmagado. O crânio não foi encontrado. O homem sofreria de uma infecção na tíbia, pelo que a fuga foi, assim, mais difícil.